No vídeo de hoje vocês vão saber toda a verdade sobre o sal no shampoo, se ele acaba estragando aí o cabelo, diminuindo o efeito da progressiva, se ele resseca o cabelo, e ainda vocês vão saber sobre sulfatos. Como escolher aí o melhor shampoo na rotina de cuidados capilares de vocês, quando vocês vão ou comprar num site ou no supermercado, como escolher aí o melhor shampoo pros cabelos de vocês. Então, eu encontro vocês depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje a gente vai conversar sobre o sal no shampoo. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, porque se todo mundo fala, né, que o sal que tá ali dentro do shampoo, ele vai estragar os nossos cabelos ou vai diminuir o efeito da progressiva. E aí, será que isso é mito? O que será que a ciência fala? O que a cosmetologia fala sobre isso pra nós? Então, eu quero explicar isso pra vocês, porque a gente vê nos rótulos do shampoo mesmo ali, sem sal, né, ou anti-sal, eu vi algumas marcas que colocaram também, fazendo a gente pensar que o sal, ele faz mal pro nosso cabelo. E por que a gente pensa isso? Porque quando a gente vai à praia, molha os cabelos ali no mar e sai, o que que acontece? O cabelo, ele fica duro, né, por causa do sal que a gente sabe que tem na água do mar. Só que, porém, ali tem uma alta concentração de sal, e aí depois o nosso cabelo seca, e evapora a água e fica só o sal aqui no nosso cabelo. A gente também acaba não enxaguando ali, então acaba acontecendo isso. Isso foi associado de uma forma errada ao sal que tá dentro do shampoo. Por que que tem sal dentro do shampoo? Isso é outra coisa que eu quero explicar aqui pra vocês. Quando a gente vai formular um shampoo, por exemplo, ele é bem líquido, colocando todas as substâncias ali dentro, todos os ativos, enfim, fazendo ali, ele fica uma solução, ele fica bem líquido. E aí entra o sal, então, pra equilibrar aquelas cargas ali, e ele fica com essa consistência viscosa. Sabe quando a gente coloca o shampoo na mão, se fosse uma consistência muito aquosa, muito como se fosse água, ele ia escorrer aqui pelos nossos dedos, a gente não ia conseguir aplicar no nosso couro cabeludo ali pra lavar os cabelos. Então o que que acontece? Os formuladores, aí todas as fórmulas, elas são bem consistentes pra gente conseguir espalhar ali. E essa consistência quem dá é o cloreto de sódio, que é o nosso conhecido ali, sal de cozinha. Porém, quando a gente coloca o cloreto de sódio, a gente tem que colocar numa concentração bem pequena. Ou seja, 0,5% até 1% no máximo, porque se a gente colocar mais sal dentro desse shampoo, vai quebrar o shampoo. O modo de dizer quebrar é porque ele fica numa consistência líquida novamente. Então ele engrossa, a gente coloca muito, satura esse shampoo, ele fica bem líquido de novo. Ou seja, quando a gente vai pegar um shampoo, vai colocar aqui na mão umas 10 gramas de shampoo pra usar ali no momento, o que que acontece? A concentração, a quantidade de sal ali vai ser mínima que a gente vai estar colocando ali no momento da lavagem. Até a nossa água, dependendo da região aí que vocês moram, que tem aquela água, água dura que a gente chama, então é aquela água rica em sais, ela vai ter mais sal que o próprio shampoo. Então a água ali com mais sal, imagina. E eu acredito que com essa explicação ficou bem claro pra vocês que shampoo com sal ou sem sal, tanto faz. Porque o sal, a quantidade que tem ali dentro é mínima e não ia causar nada no nosso cabelo. Não ia ressecar, não vai diminuir efeito de progressiva pela quantidade tão mínima que tem ali dentro, não vai ressecar. Claro que um shampoo, a gente vai lavar o cabelo, vai ficar com aquele aspecto um pouquinho mais ressecado por causa, porque ele acaba removendo oleosidade ali e limpa o couro cabeludo, essa é a função. Limpa aqui o cabelo, essa é a função do shampoo. Acaba ressecando um pouco aí que a gente vai usar o condicionador depois pra tirar aquelas cargas negativas ali que o shampoo acaba fazendo. Mas claro, se vocês optam aí por versões sem sal, sem problemas nenhum. Então, é importante vocês usarem o shampoo que mais se adapta ao cabelo de vocês e aí que a gente tem as nossas preferências, né? O que o nosso cabelo se agrada mais. Mas é bem importante vocês terem informação correta pra fazer as escolhas aí de vocês, né? Pra vocês serem bem livres e não que isso no rótulo vai determinar a escolha de vocês, tá? Porque é um apelo já super antigo e hoje com a informação toda que a gente tem, não tem porque a gente ficar com essas crenças na nossa cabeça. A outra questão também é que tem alguns shampoos que dizem ali sem sulfatos. Então, o que é um sulfato? Ele vai remover, nada mais é do que a espuma que ele faz ali no nosso couro cabeludo pra conseguir remover a oleosidade. Então, o sulfato é que vai realmente limpar o nosso cabelo. Os mais comuns aí sulfatos que a gente encontra ali no rótulo, quando vocês vão dar uma olhadinha no rótulo do shampoo de vocês, é o lauril sulfato de sódio ou o lauril éter sulfato de sódio. São os bem comuns, assim, que eles estão muitas vezes bem no início da formulação ali depois da água. Então, quando a gente encontra o lauril éter sulfato de sódio, é uma versão um pouco mais suave em relação a ressecamento dos cabelos, tá? Mas os sulfatos, eles são os mais eficazes em relação à limpeza do couro cabeludo aqui dos cabelos, que é bem importante. Mas aí tem alternativa, sim. Eu gosto, eu não me importo com shampoo com sulfato, mas tem alternativas pra quem também acaba sensibilizando o couro cabeludo, acha que o sulfato que sensibiliza ali o couro cabeludo pode acontecer. Aí existem as versões, sim, que são sem sulfatos. Então, isso sim, aquela ideia de que sulfato resseca o cabelo é muito pela questão de quantos dias da semana a gente lava os cabelos, quanto que esses cabelos, eles estão ali em contato com os sulfatos, e isso vai determinar, sim, se esse sulfato vai prejudicar ou não. Mas concluindo, vocês aí que têm que sentir como é que tá o cabelo de vocês, né, pra comprar a versão com ou sem. Realmente, a versão com, ela pode ressecar um pouco, mas eu prefiro com sulfato, que é pra remover bem, porque eu acho que aquele shampoo que ele é mais em gel, ele não limpa tão bem o meu couro cabeludo, no meu caso, mas isso vai também de acordo com se é muito oleoso o couro cabeludo de vocês ou não. Alguns shampoos e condicionadores, eles vêm também com aquele apelo ali sem silicone, não sei se vocês já viram. Comentem aqui pra mim se vocês já viram, né, se dizer ali sem silicone, e se vocês optam, então, por esses produtos ou não. Eu gosto de silicone, por quê? Nos produtos. Eu acho que o meu cabelo, ele fica com muito mais brilho, muito mais suave, assim, no momento que a gente vai passar os dedos aqui, a gente nota que ele fica muito mais macio, eu acho, sabe, no meu cabelo com silicone. Sem contar que o silicone, ele forma uma película que protege também os cabelos e vai refletir a luz quando a luz bater, assim, e vai dar aquele brilho. Então, o silicone, ele vai ajudar muito nisso se o cabelo de você está opaco. Alguns silicones têm proteção térmica também, eu tenho alguns protetores aqui que eles têm, porque eles fazem esse revestimento, essa película, e acaba protegendo do calor do secador ou da chapinha, babyliss, que vocês possam usar. Eu uso bastante secador de cabelo, e aí que, por isso que eu uso os silicones. A desvantagem é que, dependendo se a pessoa tem o cabelo oleoso, pode ficar um pouco pesado. Aquele aspecto mais pesado também depende do tipo do silicone, né, tem alguns que formam essa película e parece que a aparência fica com o cabelo mais oleoso. Muitas vezes a gente acabou de lavar e passa ali um reparador de pontas ou alguma coisa assim, e sente que o cabelo fica mais pesado. Mas isso também vai muito da escolha de vocês. As minhas escolhas, então, são o shampoo com ou sem sal, tanto faz, porque o sal, ele está numa concentração bem pequenininha. Os sulfatos, então, depende. Eu escolho com sulfato, não tenho problema nenhum, e eu acho que melhora muito a limpeza do meu couro cabeludo aqui, dos cabelos aqui. Então, vai da escolha de vocês, tá? O que vocês estão acostumados a usar. Mas aí, se vocês, caso vocês queiram tentar um com sulfato também, fica aí na escolha de vocês. E o silicone, pra mim, é bem importante ter nos produtos capilares, porque eles refletem muito mais o brilho, deixam o meu cabelo muito mais macio. Mas comentem aqui também, que eu vou adorar saber qual é o shampoo que vocês usam. E eu quero também fazer um vídeo mostrando quais produtos capilares que eu uso, tá? Eu vou trazer tanto protetor térmico, quanto shampoo e condicionador, quais são os meus preferidos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Não esquece de curtir ele, se ele trouxe alguma informação aí nova pra vocês, tá? Eu vou adorar saber, deixando um comentário aqui, eu vou adorar conversar com vocês também. E até nossa próxima dica, então. Tchau!